Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, amanhã vai ser um dia bastante importante para o PHS no Estado do Maranhão. O PHS amanhã está fazendo a sua primeira plenária, depois que nós assumimos a presidência do partido no Estado. A plenária é essa que vai reunir todas as municipais, a executiva estadual e também o presidente nacional e o secretário-geral do partido vão estar presentes. Essa solenidade vai ser no plenário Fernando Falcão, às 14h30, onde ali nós podemos deliberar, iremos deliberar sobre o futuro do partido no Estado do Maranhão, sobre pré-candidaturas a deputado estadual e deputado federal, porque o partido já tomou uma decisão, não lançará candidatura à majoritária. E pela manhã, em sessão solene aqui nessa casa, nesse plenário, nós estaremos dando a medalha a Manuel Beckmann ao nosso presidente nacional, o companheiro de partido Eduardo Machado, candidato a deputado federal no Estado de Goiás, ex-secretário de governo no Estado de Goiás, e ele nos dará a honra, e para nós também será uma grande honra, poder oferecer essa medalha, que é a medalha de maior mérito da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.